Podemos? Podemos, silêncio, plazas. Fala, galera! Tá no ar mais um programa Com a Boa Rio. Olha, eu vou perturbar vocês, hein, galera. Eu vou perturbar. Eu quero que vocês adicionem o grupo da rádio no Face. Eu vou falar isso até a morte. Eu queria parabenizar também, galera, o NAC pelo evento feito na terça-feira. Palestra sobre multiculturalismo. Trouxeram aqui o Marcelo D2. Foi muito legal, cara. Super rico o papo. Tiraram muita onda. Tem promoção rolando na fanpage do Coa Boa Rio, hein? Dá uma passada lá e aproveite. Semana passada tivemos a entrevista com o Luciano Livieri, jornalista do Cisney Resende. Foi muito maneiro. E hoje teremos mais surpresas pra vocês e entrevistado também. E não esqueçam que você pode ver tudo o que acontece aqui na fanpage do Coa Boa Rio. Vamos lá. Papo de boteco. Se você é capaz de sorrir quando tudo deu errado, é porque já descobriu em quem pôr a culpa. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Tá vendo? Eu posso avisar que não fui eu que escolhi essa frase? Só pra eu não me enxar. Não interessa, cara. Olha só. Eu fui obrigada a falar isso. Não, não interessa. O problema é seu. Você falou agora... Tá vendo? Eu levo a culpa só porque eu falei. Isso aí. Eu tô sorrindo já aqui, ó. Ha, ha. Já descobri que é o culpado. Ah, ha. Eu vou ali e já volto. Vambora. Piada, Tim. Bom, vamos lá. Joãozinho completou nove anos. Seu pai chegou pra ele no dia do aniversário e perguntou. Meu filho, você já tá grandinho. Agora eu vou te contar. Você sabe como nasce os bebês, meu filho? Então ele chegou pro pai e gritou. Não, pai. Não quero saber. Não quero saber. Lá, 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 lá. O pai, intrigado, com certeza, ele chegou pra ele e perguntou. Meu filho, mas como assim? Por que você tá fazendo isso? Ele chegou pro pai e falou. Pai, olha só. Aos seis anos, me contaram que não existe coelho da Páscoa. Aos sete, descobri que não existe fada madrinha nem sereia. E nem o saci. Aos oito, entendi que o papai não é você. Se eu descobrir agora que os adultos não trepam, eu não tenho mais motivo pra viver. Caraca, o time. Essa foi boa. Terrível, né, cara? Ele é terrível. Não vou nem comentar essa piada. É, galera. Hoje teremos a presença do nosso Jorge Chaya, o GG, armador do time do Flamengo de Basquete. E pra galera aqui que tá assistindo, não tá entendendo nada vendo o Mau Mau aqui do meu lado. É um novo contratado. É, isso que eu ia falar. Um novo interrante da Pago. Eu vim aqui na verdade só escutar a piada que ele tinha. Um abraço, galera. É isso aí, galera. Ele veio, além de escutar a piada, ele veio dar um recado aí pra galera de um evento que ele vai estar participando amanhã. Não, Mau Mau, fala tudo. Então, cara, primeiramente, obrigado por estar aí junto com vocês mais uma vez. Então, eu vou falar sobre o McDia Feliz, né, que eu acho que é um dia que todo mundo já conhece. Já tá há 24 anos fazendo esse lance pra ajudar as crianças com câncer, infanto de venil. E eu acho importante, eu sempre tô linkado com algumas empresas que, enfim, o orfanato, o próprio Afrorreg, instituições que querem ajudar e querem fazer alguma coisa por alguém. Então, mais uma vez, agora o McDonald's me procurou. Eu já participei com ele outras vezes. E eu acho bacana essa união de forças. Então, como eles vieram falar comigo e eu posso agregar em poder levar mais pessoas pro evento. Tô aqui falando com vocês, então o pessoal que vai estar assistindo o programa pode se interessar aí também. E a gente vai unindo forças. Então, é mais um McDia Feliz. Tá acontecendo sábado. E na compra do Big Mac. Toda a venda do Big Mac nesse dia é... Desdiado pra instituições que tratam o câncer infantil juvenil. Então, coma um Big Mac sábado. Depois vão correr na praia, vai malhar, não comem mais durante um mês. Mas no sábado ajudem, se alimentem e ajudem as crianças com câncer. É isso aí, galera. Recado dado do Mau Mau, ex-BBB e músico. E ele vai fazer uma participação especial na entrevista lá com o GG. E vai ter só a dele depois que a gente vai cobrar, hein, mamão? É, mas aí no dia, que hoje foi o dia com a galera com a camisa do Flamengo, né? No meu dia eu vim com a camisa do Vasco pra dar a equilibrada. Porque agora que eu sei que pode palhaçada, eu vou vim cara sério. Já que eu vim com a palhaçada e permitido, eu vim sério pra botar a ordem no recinto. Você vai trazer um bandeirão do Vasco pra você, ó. Exatamente. Vamos deixar aqui em cima da mesa aqui pra deixar o ambiente bem bonito. É isso aí. Assunto, galera. Não, podemos pular já pra agenda cultural. É que eu fiquei chocada, entendeu? Com a bandeira do Vasco assim. Na verdade, o assunto eu gostaria de fazer uma pergunta. Já que você veio aqui pra ouvir a minha piada, você gostou? Muito boa, cara. Eu vou te dizer que eu tô ansioso pra voltar aqui pra escutar a próxima. Mandou bem, mandou bem. Gostei. Bom, Mauro, eu vou aproveitar que não tem assunto. A gente tem mais um minutinho antes de ir pra agenda cultural. Como é que é o seu projeto, cara, de música? Sua banda e tal. Então, cara, a banda agora deu uma segurada. Porque eu tô pra abrir uma loja aqui no Rio. Trazer uma marca que já existe em BH. Que é de óculos e relógio. O nome é Mau Mau. E a gente vai trazer a loja pra cá. Tô falando com a Bia ali nos bastidores. Procurando ponto. Então, correria do caramba. Precisa arrumar um ponto bacana. Precisa montar a loja, documentação. Então, gente, é um só, né, cara? Então, é muita coisa envolvida. Cheguei de viagem agora que tem duas semanas. Não deu pra ajeitar as coisas ainda do calendário. Já vou pra viajar de novo pra Manaus, pra Lagoa, fazer evento. Então, cara, você tem que dar uma focada em algumas coisas. Pra você tocar os projetos à frente, né? E o negócio desse é um projeto mais duradouro. Uma parada pra durar, né? E a prioridade do momento é essa. Entendi, Matado. Tá bom, chega. Vamos segurar. Porque o Mamog a gente ainda vai trazer aqui com o Bandeirão e tal. Vamos fazer a entrevista bonita com ele. Então, vamos lá. Agenda cultural. Levandrão. É, galera, as festas de recepção de calor da faixa acontecem esse final de semana. Tanto a da manhã quanto a da noite. A da manhã será na Hardway. Essa sexta-feira, dia 30 agora, faixa DR. Com as atrações Flávia Chechel e Bernardo Malta. Quase não saiu o Bernardo. Lembrando também que a festa é open bar. Se liga nos preços. Já é a segundo lote. Masculino 50, feminino 40. E o VIP masculino 80, feminino 60. Já a faixa em Vegas é a festa da noite. Que acontece sábado e vai ser no Escala Rio. Tendo como principais atrações MC Marseille e Furacão 2000. O preço é unisex. Pista 45 e VIP 95. Sendo as duas pistas também open bar. Na página do Corre Boa Rio tá rolando promoção pra festa da manhã. Corre lá que ainda dá tempo de participar. Então, vamos de música. Muito bem. Estamos de volta com a programação do Corre Boa Rio. E hoje, eu quero aplausos pro nosso convidado. Grande GG. Ah, mulher. E aí, GG. Tudo bem, queridão? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Você andou lendo meu roteiro aqui antes da gente começar e tal. Eu ia vir já chegando pesado. Não tava lendo, não tava lendo. Só aquela desolhadinha rapidinha. Só pra ver o que que me espera, né? Não, eu não te espero nada. Eu ia te fazer um elogio. Eu tava falando que você é um cara muito galanteador. Nunca fui, nunca fui, nunca fui. Não só disso, não só disso. Você é um cara bem apessoado. Só pra sério. É. Focado no esporte. Nada do que você falar. Nada do que ele falar aqui hoje sem 10 minhas séries. Por favor. Não, só ia falar que o GG é realmente, ele é pegador. A verdade é essa. GG é pegador. Mentira, mentira. Mas de onde vem o Chaya, cara, do seu nome? É uma curiosidade que a galera tem. Jorge Chaya. É da parte da família do meu pai, que tem descendência libanesa. E Chaya vem sob o nome dele. Maguro. Libanês. Legal, cara. Então é tudo ali, é tudo árabe, né? É, mas não tive contato nenhum com nenhum familiar mesmo, frequente do Liba. Até queria ter, pra pegar o passaporte. Seria tudo mais fácil na minha vida. Com certeza, é dupla cidade na linha com a jogadora, né? Lógico, lógico. Mas não consegui. Mas vem, vem, vem descendência de Líbano mesmo. Agora no Flamengo, né, cara? Qual os clubes antes que você passou, né? Antes de chegar no Flamengo? Que você consegue lembrar, assim, de tacada? Lógico, foram poucos, cara. Comecei jogando no Tijuca, basquete, em 2002. Comecei a jogar. Aí em 2007, 2008. Outubro de 2003, fui pra Espanha. Joguei dois anos e meio em Madrid, no Torreão. Passagem boa por lá. E já voltei pro Flamengo. Aí voltei em 2011 pro Flamengo. Joguei a temporada do NBB 4. Não, NBB 4, pelo Tijuca. Foi a hora que eu saí do Flamengo. No NBB 5 voltei pro Flamengo. A gente foi campeão, naquela esclatura. E consegui chegar lá até agora. Pretendo ficar mais um tempo. Se Deus quiser, GG no Mengão, cara. Se não o contrato longo, se Deus quiser, né, cara? É porque, assim, eu comparei com a minha, né? Minha carreira, eu também fui atleta. Não fui futebol. É, porra, a gente roda clube pra cacete, cara. Até... Amei bastante, bastante. E eu, graças a Deus, não tive esse problema, não, cara. Tive... Então, isso eu acho que pra qualquer atleta é gratificante demais, né? Você sair pela... Pela porta da frente. Claro, Flamengo não é maluco, cara. Meu Deus, GG. GG, fez faculdade, pretende fazer. Como é que é essa parte acadêmica sua aí, cara? Cara, é... Meu pai foi atleta também. Sabe da importância que é ter o estudo, né? Passa isso pra mim. Só que é muito difícil se conciliar, né? O esporte com o estudo, tá mais? Pô, eu sei disso. Estados Unidos, todo mundo fala. Lá, eu acho que tinha que seguir a base dos Estados Unidos mesmo. Mas aqui no Brasil é diferente, é difícil. Então, eu não consigo estudar. Cheguei a fazer um mês de... Na Castelo Branco, na faculdade. Só que não deu certo. Porque... Maratona de jogos, viagem, né? Semana no Rio, semana fora. Aí você perde aula. E tem professor que não entende. Tem professor que entende. E é difícil, é difícil. Sei a importância que é, mas no momento eu não tô estudando. Não, eu sei como é que é. Eu também sou muito indagado aqui, às vezes, pela galera. O que você entrou velho pra faculdade e tal? Eu explico justamente por isso. A vida de atleta, cara. Pra você conciliar, estudo, treino, jogo, viagem, é impossível. Exatamente, exatamente. Até quando eu terminei a escola no Pedro II, que eu fui pra Espanha. No mesmo ano, eu tentei fazer a faculdade lá, só que é mais difícil ainda, cara. É uma burocracia enorme. Envolve muita coisa. Uma política totalmente diferente. E ficou bem complicado. Aí quando eu voltei, eu falei, não, agora eu vou estudar, eu vou conciliar. Mas é muito difícil, cara. Muito difícil. Tá tranquilo, tá? Pô, tá bem. Tá dando alegria pra a nação rubro-migra. Graças a Deus. E espero continuar dando por bastante tempo. E quando que você viu, GG, assim, na sua trajetória? Quando você viu que o negócio tava ficando sério mesmo, sabe? Porque a carreira de atleta, né, a gente sabe que ela vem desde muito novinho. Você começa muito novo e tal. E aí você tem uma hora que você opta, né, por continuar uma vida profissional disso ou não. Por vários motivos. Às vezes a vida de atleta, ela te chuta pra fora. Mas às vezes você tem a opção de escolher, continuar, né, ou não, sair disso. Quando você viu que ia ficar séria mesmo a parada? Cara, quando eu comecei a jogar, quando eu comecei a jogar basquete, eu coloquei na minha cabeça que eu ia me tornar um profissional disso. Essa seria a minha profissão. Desde novinho, sim. Desde novinho, desde novinho. Meu perfeito segundo, quando eu tava em greve, eu tinha 13 anos. Eu ia pro Tijuca de manhã e saia lá à noite. O dia inteiro era treinando com os técnicos que tinham lá. Não tinha técnico, eu treinava sozinho. Sempre botei na minha... Sempre... Eu fui muito dedicado, sabe? Botei um foco na minha vida, é isso que eu vou fazer. Tanto na vida profissional quanto na pessoal, sabe? São... É uma coisa minha. E quando eu comecei a jogar, Aí surgiu esse negócio de ir pra Espanha. Então eu já fiquei deslumbrado. Falei, caraca, tá acontecendo comigo mesmo. Será que vai? Mas ficou aquela dúvida ainda. Que eu tinha 17 anos, era um garoto ainda. Indo pra outro país, outra história, outro continente. Tudo diferente. Ficou aquela dúvida na minha cabeça. E foi rendendo coisas pra mim que eu não esperava, sabe? E quando eu voltei pro Brasil pro Flamengo, eu voltei garoto ainda. Ninguém me conhecia. Ah, é uma promessa ainda e tudo. E eu fui devagarinho, tá? Fui devagarinho, devagarinho. Fui pro Tijuca. Joguei NBB4 pelo Tijuca. Já profissionalmente. Já com contato profissional. Mas o que me marcou pra mim mesmo foi voltar pro Flamengo pro NBB5. E desde então ter um reconhecimento, assim, absurdo, sabe? Coisa que mexe comigo mesmo. Eu fui em Flamengo, Botafogo, no Maracanã. Pô, e torcedor pedindo pra tirar foto comigo. Aquilo eu falei pro meu pai. Pai, hoje eu tô realizado. E há um tempo atrás eu ia pro Maracanã e deslumbrava quando via algum atleta lá. Peguei pra tirar foto e fazer isso comigo foi, sabe? Eu falei, é, cheguei. É, chega a hora que vira o jogo, né? É, conhecimento do trabalho, acontece. São, são, tomou uma proporção muito rápida da coisa, sabe? Eu não consigo imaginar hoje, o que eu tô passando hoje eu não consigo imaginar dois anos atrás. Sabe, essa proporção. Mas, muito bom, agradeço a todos que me apoiam, torcem por mim. E vou continuar porque isso é só o começo, se Deus quiser. GG é demais. A presidente do fã-clube do GG mora lá em casa. Minha irmã, apaixonada pelo GG. Crianças, perguntas? Vamos lá. Bom, minha vez. Bem-vindo à rádio. Muito obrigado. GG, pra você chegar nesse nível que você tá hoje, suponhamos que você já tenha passado por bastante dificuldades estruturais. Conte um pouquinho pra gente o que foi, quais foram. Muita coisa, cara. Passei por muitas dificuldades. Eu acho que a maior de todas foi o tempo que eu passei na Espanha, sozinho, longe da minha família, dos meus amigos, com 17 anos. Então, não sei se alguém que já morou fora sabe como é a distância da saudade, é um negócio que machuca. E todo mundo em casa tem um dia ruim. Imagina você num dia ruim sem ninguém pra conversar, sem ninguém pra te apoiar, sem ninguém pra falar, não, segue que esse é o caminho. Então, isso foi um momento que pesou bastante. Ficou aquela dúvida na cabeça, será que é isso mesmo que eu quero? Mas, mesmo por internet, webcam, telefone, aquelas coisas, todo mundo me apoiou, sempre falando, nossa, eu não caminho certo, é isso. Eu acho que isso foi a... Foi quanto tempo de jeito que você foi lá na Espanha? Fiquei dois anos e meio, cara. Caramba, é considerado. Fui no final de 2008 e voltei no começo de 2011, cara. Foi... Foi novinho, né? 17, 17 anos. Pô, passei meu aniversário de 18 anos, maioridade sozinho, sem minha família, sem meus amigos, sonhando com aquela primeira night, com os úteis, mas... Hoje tá aí o resultado, graças a Deus. Bom, que bom, né? Você busca inspiração em ícones de outros esportes? Sem dúvida, sem dúvida. O principal ícone pra mim de outros esportes é meu pai, que jogou a terpolo a vida inteira, 20 anos de seleção brasileira. Meu ídolo eterno e... Eu acho que muito disso no meu esporte, eu queria ser jogador, devo a ele. Porque ver ele competindo, ter participado da carreira dele, recebendo medalha no colo dele, vendo pela televisão ele jogar campeonato pano-americano, campeonato mundial, pra mim foi o que eu queria, sabe? Nossa, bacana. Ter participado foi fundamental. Lógico que eu tenho outros ídolos, tá? Mas o maior ídolo do esporte é o que eu sou do meu pai. E no basquete? No basquete, eu acho que eu posso falar qualquer um aqui, mas se eu não falar o Michael Jordan, é mentira. O cara é um fenômeno e... Eu tive até o prazer de outro jogador, que é o Kobe Bryant, que todo mundo fala que é o sucessor dele. Eu tive com ele em São Paulo, num evento da Nike que teve, eu estava com a seleção, ele foi lá. É um cara de outro mundo também, mas o Michael Jordan é o Michael Jordan. E meu pai é meu pai. E o pente é o pente. Então, você ficou dois anos e meio no Torrejón da Espanha, certo? Isso. Então, quais são as principais diferenças do estilo de jogo brasileiro e o estilo de jogo europeu? Aproveitando, eu gostaria que você contasse um pouco essa diferença de estrutura, de apoio. Cara, a diferença dentro de quadra do basquetebol espanhol brasileiro é muito grande, cara. Se eu for falar aqui tudo, vai acabar. A gente vai ter que fazer três programas aqui, porque... O basquetebol espanhol está chegando no nível já... Eles foram campeões mundiais, sabe? Foram vice-campeões olímpicos, perdendo para os Estados Unidos no jogo... Então, o basquete espanhol é muito, muito forte. Eu aprendi muito lá, cara. Tanto defensivamente como ofensivamente e tanto dentro de quadra quanto fora. Eu acho que foi uma passagem importantíssima para mim. E eu só tive como aprender muito e aproveitar muito a oportunidade. E em termos de... na vida, acho que a estrutura lá, o mundo lá é... é outro, cara. É Europa, né? É outra coisa, né? É outra coisa que... não tem palavras para dizer, sabe? Morar dois anos e meio em Madrid foi... fantástico. Então, é... agora eu gostaria de puxar para um assunto que é aquela semifinal contra o São José. 3x2, uma virada espetacular. Um jogo para acabar com o coração de qualquer flamenguista. Tá arrepiado, você não lembra? Emoção demais. Mas então, aconteceu um fato muito triste que foi... No jogo 3 teve a confusão com o Zanotti e o Fulvio. No jogo 4 teve outra confusão, o Marcelinho e o Fulvio. E no quinto jogo ainda teve aquele mal-estar. Você, como atleta da seleção brasileira, junto com... Caio Torres, Marcelinho Machado e o Fulvio. Mudou a relação de vocês? É o nosso cajurua. Cara, eu acho que o esporte... Tem disso, tem muito disso. É competição. Ninguém quer perder. Você, no jogo semifinal, perdendo, ganhando, provocação. Eu acho que é do esporte isso. E todo mundo sabe, todo mundo é amigo fora de quadra. Quando entra ali, não é que acaba a amizade, mas é o respeito. Eu estou defendendo o meu clube, você está defendendo o seu. Não tem essas amizades dentro de quadra. Quando acaba ali, é outra coisa. Nós estamos defendendo a seleção. Todo mundo em busca de um objetivo só, que é defender o Brasil. Então, não muda nada. Mas dentro de quadra é inevitável acontecer coisas assim, sabe? Não acho que não... Tomou uma proporção muito grande. Muitas pessoas falaram coisas que não deviam falar. Não do meio do esporte, sabe? De fora. Mas o esporte é isso, cara. Muitas vezes vão acontecer pequenas coisas que vão tomar uma proporção muito grande. E muitas vezes vão acontecer grandes coisas que vão tomar uma proporção muito pequenas. Eu acho que foi o que aconteceu. A série foi 3x2. Eu acho que uma grande série, sem dúvida nenhuma, a melhor do NBB. Disparado. Com todo mundo acompanhando na televisão, indo aos estádios. Os cinco jogos fizeram lotações no ginásio. Então, eu acho que a proporção que você tem que tomar é a outra. Não focar nessa confusão, sabe? Mas infelizmente aconteceu. Não tem como evitar, mas... Todo mundo sabe que ali dentro de quadra isso acontece. Fala a verdade. Quando acabou aquele jogo, você já estava pensando que seriam campeões? Se eu falar que não é mentira. Mas você sai de um jogo 5. Uma arena lotada. Fica na sua cabeça. Por que vai ser isso aqui na final? A final era 10 horas da manhã. Isso eu não esqueço. A final era 10 horas da manhã. A gente estava consertada no hotel em São Conrado. A gente saiu do hotel 7 e meia da manhã. Chegamos na arena 8 e 15. Você não tem noção do que era a arena. Ayrton Avin da Ivancena. Vocês não tem noção do que era a arena. Já estava uma loucura, já, né? É de você olhar assim e falar... Tem que ganhar. Não tem ganhar. Não tem como perder. Sabe? Se você perder, você vai... Sabe? Não tem como explicar. Não tem como explicar. Não tem como explicar. Então, a seleção brasileira, ela foi... Saindo do assunto Flamengo, entrando na seleção brasileira... Ela foi bicampeã do mundo. Em tempos muito outrora... Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe. Passou por uma grande fase. Decaiu e muito, muita coisa. E agora está podendo voltar. Você acha que a seleção brasileira, ela pode voltar a ser potência como já foi? Com certeza. Com certeza. Acho que... O passo que está sendo dado com a seleção é fantástico. Como você falou, a grandeza que a gente tinha antigamente. Foi esquecido um período por um... Um período muito infeliz que aconteceu. E agora está todo mundo se querendo se reerguer, se reestruturar. Eu acho que começou isso. Acho que eu consegui a classificação para as Olimpíadas de Londres. E foi histórico. Foi histórico. Muito legal a participação. Ficamos em quinto lugar. Uma Olimpíada? Não era o que imaginava. Queriam medalha, mas em quinto lugar, não. Você vai falar de uma Olimpíada. Não está falando de qualquer coisa. Agora vamos disputar a Copa América. Certeza que nós vamos conseguir essa vaga para o Mundial, que é em Madrid, em 2014. Então, eu acho que a seleção vem se reestruturando. E até 2016, muita coisa vai acontecer. E as Olimpíadas dentro de casa, no Rio de Janeiro. Eu boto fé numa medalha aí. Espero muito estar participando desse time. A gente também. A gente acabou de receber uma mensagem ali, né? Da nossa outra participante, Andressa. Que não pode estar presente hoje aqui, mas eu mando um beijão para você. E quer fazer uma pergunta também. Mandou para ali. Lá vem Andressa, Andressa. Ela quer saber qual o combo que você mais gosta. Combo? É, se é de... Seis garrafas de Coca-Cola e uma de água. Eu não bebo. Eu sou bocado bastante. E é isso mesmo, gente. Você sabe mais do que ninguém, né? Você e seus irmãos estão sempre comigo, sabem que... Sim. Isso eu tenho que falar mesmo. Categoricamente, o Gegê não bebe. Ele faz parte do nosso ciclo de amizade e tal. Está sempre na noite com a gente. Não tem tempo no dia seguinte, lógico. Ele está ao meu lado. Pode beber à vontade. Pode curtir, que eu vou estar lá. Será que pagar o ajuda a pagar não tem problema? É, meu cara, todo mundo feliz. Mas a minha Coca-Cola tem que estar lá. É verdade, cara. Ele toma muito porra de Coca-Cola. É sensacional. Obrigado pela pergunta. Manda um beijo para Andressa, que não está aqui. Temos uma pergunta aqui do nosso internauto Adriano Lima. Ele pergunta como você vê o possível novo regulamento da NBB em relação às finais em dois jogos e saldo de pontos como critério de desempate. Qual o nome dele? Adriano Lima. Adriano Lima, um abraço primeiro. Muito bacana saber do regulamento da NBB, pô. É uma satisfação, sabe? É a parte bem técnica aqui. Pô, é legal, é legal. Cara, eu não sei se já foi definido esse critério. Não sei dizer. Não passaram nada para a gente ainda. Mas eu acho que eles estão buscando um método de chamar mais o público. Porque o jogo único é legal e tudo, mas é chato, né? Você se preparar tanto para concorrer a um título e depender de um jogo só, sabe? Dois jogos pode ser melhor? Pode ser melhor. Pode ser o ideal? Não sei. Não sei dizer, sabe? Mas acho que eles estão buscando a melhor coisa e com certeza vão ajudar a aproveitar o momento que o basquete está passando para fazer a melhor definição. Isso aí. A próxima pergunta é de João Bertoschi. Ele é presidente da comissão do Trote da Manhã. Ele quer saber o seguinte... Presidente da comissão do Trote da Manhã. Tem isso. Esse negócio é bom. Ele quer saber o seguinte... Como você vê a questão de alguns jogadores da seleção principal? Eles pedem licença de algumas convocações, mas na Olimpíada todos eles querem estar. Cara, isso é uma questão muito pessoal, sabe? Ninguém sabe o que está passando, o jogador está passando, ninguém sabe o que está acontecendo. Muitas vezes uma dispensa é algo muito sério, que não é passado porque não pode ser passado. Às vezes é uma lesão que o jogador está e não pode pronunciar. Às vezes é um mal-estar, às vezes é um problema pessoal, sabe? Não tem como eu julgar uma dispensa. Eu tenho uma dúvida em relação a essa pergunta, Gê. Eu acho que... Mas de repente pode ser também a impressão dos clubes que eles jogam e tal, para não desfalcar e tal, como acontece muito no futebol. Pode ser, pode ser. É uma coisa que a gente nunca vai saber. Muitas vezes a gente critica o jogador que o dia dispensa, mas sem saber o motivo. Porque o motivo não pode vir ao público, à mídia. Eu entendo, entendo todo mundo querer criticar, porque é o Brasil e tudo. Mas eu tenho certeza que esses jogadores que não estão defendendo a seleção não fazem isso. Ah, não quero jogar, duvido. Conhecendo todos eles, eu tenho certeza que tem algum motivo. Que não é pessoal e muito menos com o Brasil. Pode ter certeza que tem alguma coisa que acontece com eles, conhecendo bem os jogadores que são. E agora a Lulu não podia deixar de participar. Que é minha irmã, a Dobie, a Gegê. Estou devendo, estou devendo a camisa dela. Estou devendo a camisa dela, que assim que eu conseguir, é dela. Pode falar, vai guardar. Eu vou conseguir guardar essa camisa para ela. Ela quer saber se vai ter mudanças no time, cara, mais à frente. Então, cara, a base foi mantida, né? Tivemos algumas perdas importantes, mas o esporte é assim. O Duda foi para o Macaé, o Caion saiu e foi para o São José. O Cujo e o Zanotti saíram também. E chegaram o americano pivô. O nome dele é... É um negócio que se eu falar que vocês vão rir, eu não consigo falar. Chegou o argentino armador também, o Lá Provitula. Até que esse aí você conseguiu pronunciar direitinho. E está chegando o Cristiano Felício também, que é um garoto, mais novo que eu, mas está na seleção, disputando a Copa América. É um grande jogador. Tive a oportunidade de jogar com ele também. Então, acho que o time vem forte de novo. A gente está defendendo o título, né? E pode ter certeza do torcedor que nós vamos fazer por onde de novo. Viu, Lulu? Fica tranquilo, está tudo certo. Espero te ver lá, hein, Lulu? Nos jogos comecei aí, hein? Vai estar lá. Mais alguma pergunta, né? Bom, temos duas perguntinhas para finalizar. Que outro esporte você pratica? Se você pratica, né? Eu jogava futebol antes de jogar basquete. Joguei... Fui federado. Joguei futsal bastante tempo. E futebol sabe como é que é ingrato, né? Oh, você sei. Você é mais do que eu para dizer isso, né? Estamos uma vítima aqui na vida. Exatamente, exatamente. Nossa, virei vítima, né? Então, acho que larguei o futebol para jogar basquete. Graças a Deus. Acho que hoje eu sei o porquê. Mas gosto de jogar um futebolzinho quando estou de folga. Raramente, mas gosto. Joguei waterpolo com meu pai, mas estou fora. Ele que manda, né? Estou fora, essa é a área dele, né? Mas só jogo em momentos de folga mesmo. Dá para brincar, nada de... Bom, para finalizar. Se você não fosse jogador de basquete, você seria o quê? Trabalhando com a Boa Rio, como você... Trabalhando com a Boa Rio. Pô, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ele é o GG, né, cara? Foi, gente? Eu queria fazer uma observação aqui, Dado. Pode falar. Esse negócio do pegador dele é mentira. Não tem nada, Dado. Vocês estão queimando a minha imagem. Isso é mentira. Sou um cara focado no esporte. Tá, tá bom. É só uma observaçãozinha. Ele não bebe, mas, ó... A mulherada, eu ia te contar, né? Aí, Dado, eu quero fazer um agradecimento ao Bernardinho, o pessoal da Blay, que estão começando a marca deles aí, me ajudando bastante. E estou podendo divulgar para eles. Só agradecer o pessoal da Blay. Quem quiser comprar aí também, a Blay é... Show de vermelho. E a gente vai negociar uns contos para faixa. É lógico, é lógico, lógico, com certeza. Eles são bacanas. É isso aí. Maumau está ali fora, cara, BBB. Quer ver se ele quer fazer uma pergunta para o Gegê, cara. Calma aí. Maumau, chega aí. Maumau está vindo aí. Maumau é vascaíno, cara. Ô, Maumau, chega aí, Maumau. Maumau, você é vascaíno, mas eu torci bastante a você no meu lugar, cara. Torci bastante. Obrigado, mano. Bastante. Obrigado. E aí, Maumau? Fala alguma coisa, nem que seja para falar que o Flamengo vai perder, sei lá. Eu torcei para caramba. Aconteceu isso, cara. A gente continua aí fazendo o papel de bom vascaíno, né? A gente dando aquela rezada, pede coelho na mão, assistindo o jogo assim. A gente faz esses papéis. Olha só, o papel do bom vascaíno é o seguinte, cara. O vascaíno, ele torce mais para o Flamengo perder do que para o Vasco ganhar. Eu estou estudando isso. Até hoje eu não sei ainda, cara. Eu sempre que decido, eu acho que... Não, eu vou torcer para o Vasco. Eu acho que eu fico mais feliz quando o Vasco ganha. Mas na hora que eu falo isso, eu penso, não. Eu acho que quando o Flamengo perde é bom demais também. Até hoje eu não me decidi. Para você ver como são os vascaíno, né? Mas é isso aí, galera. Flamengo e Vasco. É isso que é o bom do esporte, cara. É isso que é o bom do esporte. É a alegria estar com a vitória. É a rivalidade sadia. É a rivalidade sadia, lógico. Então tá, galera. A gente vai ficando por aqui. Um abração e até a próxima. Beijos. Valeu, gente. Tamo junto aí. Qualquer novidade, quiser saber qual é a boa do Rio, só entra nesse site. Pergunta para ele. Semana que vem ele vai voltar para fazer a entrevista dele. Demorou, pô. Demorou.